Nós estamos pelo Jaco Pesco, averiguando a denúncia de moradores aí da região, segundo o local aí, o tráfico de drogas aí, acontece diariamente, estamos a averiguar esse local aí. A viatura se aproxima e os olheiros do tráfico já disparam a informação de que o movimento está sob a mira da polícia. Isso fica ali, ó. Vai baixar, vai baixar. Nossa, a gente já está vindo, já. Vai lá, vai lá. Dá uma olhada aí. Meteu o grado em tudo. Foi, foi, foi! A incursão é dificultada pelo mato alto, ao redor da comunidade. A equipe que entrou pelo outro lado, conseguiu deter o grupo em atitude suspeita. Dividos na mão vendendo e comprando entorpecente pela área, pelo local aí, constatado entorpecente, dinheiro. Muita droga, né, policial? Bastante droga. A princípio, que tipo de droga aqui é? A princípio, cocaína, maconha, crack, modos variados aí. Quem aqui é o traficante, policial? A princípio, cocaína, maconha, crack, modos variados aí. O princípio é esse daqui, ó. Levanta. Levanta. Coloca a mão pra trás. Coloca a mão na cabeça. Não tem uma coisa no bolso aí, não. Coloca ele aí. Levanta. Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Ajoelhe. Ajoelhe um som. Levanta aí. Coloca na cabeça, na cabeça. Eu sei, eu sei, eu sei. Fica de boa. Fica quietinho não é você em **** nenhuma, só pra mover. Entendeu, não? Aqui do lado dele, ajoelho no chão. Conforme a corrida aí, o apoio do CGP3, do Júnior. Tivemos êxito em abordar os indivíduos aqui. Um pelo local vendendo, outros dois comprando usuários. Vai ser encaminhado ao 24 DP. Eles vêm comprar, entendeu? Eles não vêm... Você é morador, eu que estou vendendo. Eu sou traficante. Faz tempo que você vende droga aí já? Não, senhor. Não? Hoje você está mais faz tempo já. Comecei quase agora, senhor. Vendeu bastante já hoje? Não, é o que está aí, só. Que tipo de droga que você vende? Tem maconha, porra aí, tem pedra. É isso, né, policial? A cara dura mesmo, eles alegam que vendem e fica por isso mesmo, né? E graças a Deus, hoje aí com êxito... Graças a Deus, as equipes aí. Vai ser conduzido agora pro 24 DP. Um delegado de plantão tomar ciência aí. Os policiais ainda fazem uma varredura no local, na busca por mais entorpecente ou outros ilícitos escondidos. Aqui, a chama. Como podemos ver aí, ó... A nossa dúvida... Desconcretizou aí. Encontrou mais... Mais droga. Difícil, né, policial? Difícil acesso pra equipe aí. Como podemos ver, a sacola em cima de uma árvore aí, difícil acesso. Mais uma grande quantidade de droga. Aparentemente... Uma... Maconha, lança perfume. Cocaína. Cocaína. Uma quantidade boa aí. E mais uma quantidade... E mais um também. Boa quantidade de dinheiro aí. É um prejuízo pro tráfico, né, pelo céu? Com certeza. Com certeza. Vamos lá. A senhora é mãe de um deles? Sou a mãe de uma... Como vocês veem, essa aqui é mãe de uma dos meninos aí. Dos indivíduos aí no tráfico. A senhora já tinha conhecimento já que eles estavam no tráfico aqui nesse local aqui? Não. Primeira vez que ele foi preso, aí foi que eu fiquei sabendo disso aí. Mas eu... Mas eu não sabia, não. Então já não é a primeira vez, né, senhora? Não, não é a primeira vez, não. Mas eu...